Salve galera, vingador na voz, trazendo mais uma gameplay, olha onde estou reinando família. Vi esse game na Play Store aqui, já vou fazer uma missão, com a Marias Bars aqui, vamos ver o que tem de bom aqui. Só fiz duas missões, dou modo companhia, vou para a terceira, acabei de baixar o jogo, vamos ver se ele é bom ou mais ou menos. Estou vendo aqui com vocês todos, vamos embora, partiu missão aqui, vamos na terceira, está fácil por enquanto. Então vamos embora, tem um pessoal online aqui, é mesmo, é? E Lu, vamos ver aí como é que é o, se vale a pena ir, está baixando aí, pronto. Novo distrito externo de Hong Kong, level 3. Não, 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 não. Já foi deixado uma égua, a barra descarregou, teve um outro tipo de modo, mas como foi no começo, só tem um campanha por enquanto. É, a mecânica tem que ter que acostumar, mas não é tão ruim de jogar não, é até boa, o gráfico está legalzinho, não está também nada extraordinário, mas está bom. E lembrando que tem na Play Store, está falando, nossa, ele aí já tomou bem na jaca, vai estudar, tem dois aqui. Tchau, meu irmãos. Vamos lá, vamos pra cá, acelera, meu filho. Vixe, cara, já vem, ainda vem dois. Vou pegar cover. Muito tranquilo, vem assim não, vem afobado não, meu parceiro, senão você vai tomar na jaca. A missão está pra cá, vixe, cara, já estou disponível. Vamos no joelho. eu tenho que pegar um escove de uma granadinha nossa atacando granada é engraçado e vai se que tá vacila queimada é realmente a gente agora deu um cadê agora que era bom ter granada com a voz granada correndo correndo corte doendo ela vira aqui já foi o barril a saída pra cá é o mapa não é muito grande mas tá bom oi toma toma já chegou o primeiro período sério isso o cara horror ou o primeiro chefe aqui eu fiz essa terceira que a segunda foi meio parecida aí eu falei vou fazer a terceira que tá um pouco mais difícil é a doente também bem mais rápido eu falei pra ficar mais com uma esquina ficar melhor e sai daqui filha corre minha filha corre vira até dar o 360 e sulla e vai pegar a distância dele já é f não oi Eu vou botar a arma também. Estou precisando mesmo. O Fioson já foi. Tchau, vou para cima. Acho que já era. Outra missão bem sucedida. Sim! Receba! Vou ganhar algumas coisas que eu tive que ganhar. Opa! Baú dourado. Então é isso. Ficou assim o gameplay. Vou terminar por aqui para não ficar muito grande. Se você curtiu, já deixa o like. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal. Eu vou finalizar no Bar da Maria. Beleza, família? Ficou com Deus e abraço do Vingador. Fui, família!